Chegamos no mecânico hoje Mecânico do Tomate Pra quem quiser chegar aí, ó Muito bom mecânico Está lá na suspensão E vamos embora Vamos ver se vai dar realmente a diferença que tantos falam Então aí galera, tirando a suspensão antiga que é mais forte Olha o tamanho dela, perto da outra Que vai baixar, hein Olha a diferença Da outra Nos projetos Tirado o amortecedor A rosca também Agora vamos botar o nosso brinquedinho novo Que agora é diferente junto Isso aí Bom, isso vai ficar bom agora Suspensão 19, slim Isso vai ficar mais macio agora Galera, ó Botei a suspensão, ficou pegando aqui, ó Tá vendo? E agora nós vamos dar uma rebatida aqui nessa Esses caroços Vamos ver se vai Vai parar de pegar, galera Isso aí Olha galera, vamos dar umas marretadas aí, ó Não tá pegando aqui a suspensão, entendeu? Vamos ver se temos uma ajeitada ali pra que vamos pegar É isso aí Alô Tô pronto, ó Tudo baixo Ficou pegando lá Ficou pegando lá Isso aí Isso aí Quero tirar aqui, ó Vamos tirar os parabarros aqui Porque ficou pegando Isso aí Vamos tirar tudo Aí, ó Aí, ó Baixamos Ficou, ó Metade da mão Linda E olha que dá pra baixar mais Só que ficou pegando os paralãs Vamos ver qual vai ser Aí, ó Vamos cortar Isso agora sem paralãs Ficou Buracão, galera, ó Sparouzi Sparouzi Ficou, ó Over the edge Feel like I'm floating through the air The pain I felt is paid for All is said and done Oh I am restricted Fixed upon the web I need to kick the habit That my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life Holding all of it closely Outplayed it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Oh, I'm here and I'm feeling fearless Exaggerated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step still Hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all, standing tall Fear I weigh the person you are Oh, break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless Fearless So guys, it's been a week that I installed the suspension from Lefel, a slim Suspension is very comfortable, it was worth it Ela é mais cara que a Sport, mas a suspensão é muito pena, vale muito a pena A suspensão ficou muito macia, parece original, sabe? Conforto, baixa bastante, só que pra baixar bem o Celta tem que fazer uns cortes na longarina Tem que fazer uns cortes a mais em cima do paralama ali Isso aí, tipo, o carro baixa bem, mas tem que fazer mais uns ajustes ainda Fazer a ponta de eixo, traseira Mas o conforto vale a pena cara, eu recomendo mesmo Isso aí, deixa o like, se inscreve no canal Um abraço Tchau Tchau Tchau